Muitos acreditam que a resposta para a felicidade reside em ter mais, adquirir mais. Isso é um erro. Ter duas vezes mais não faz de ninguém duas vezes mais feliz. Leva tudo embora até que tudo que reste seja tu. Então, leva-te embora e a morada da felicidade será revelada. Em todos os tempos, houve pessoas boas fazendo aquilo que pensavam que deveriam fazer. Em todos os tempos, houve pessoas más fazendo aquilo que pensavam que deveriam fazer. Essa é a natureza do mundo. Não existe algo como uma moeda de apenas uma face. Minha querida criança, tu não és o que pensas ser. Aquilo que pensas ser tu é um sonho do que és, do mesmo modo que a lua refletida nas águas de um lago não é a lua. Não desejando nada, não desprezando nada, não se pode ser impactado. Isso é indiscutível. Eu estou morrendo. Tu estás morrendo. Se soubesse que isso é apenas um sonho, algo mais realmente importaria? Nenhuma quantidade de estudos, nenhuma assiduidade pode ensinar-te a ser tu mesmo. Ser é tudo. Ser qualquer coisa em particular é uma ilusão. Os outros animais nascem sabendo quem são e o que devem fazer. Por que esse conhecimento é tão difícil de ser entendido pelos homens? Pode ser porque no reino dos animais não existam indivíduos? Da ausência da compreensão à presença da compreensão, há um processo de ação. Esse é o mesmo processo que resulta no crescimento de um bebê no útero. Ambos ocorrem sem esforço consciente por qualquer pessoa. Reconhecendo o corpo, apar-se do corpo. Reconhecendo a mente, aparta-se da mente. Isso que é apartado permanece supremo, anterior ao surgimento de qualquer coisa. Tentar entender a unidade é tão inútil quanto tentar beber com os ouvidos. Não ser ninguém é não possuir corpo. Aquilo que é anterior ao nome e a forma é o que é verdadeiro. Seja qual for o nome, quando chamado, ele não responde. A energia da vida e a consciência chegam. No devido tempo, a finalidade do instrumento é cumprida. A energia da vida e a consciência partem. O ciclo está completo. Compreende isso completamente. Não há mais nada a fazer. A energia da vida e a consciência partem.